Previsão do tempo sobre o Nordeste para hoje, domingo 16 de abril de 2023 Vejam aí, segundo as imagens de satélite, a previsão do tempo do clima e radar é de muita chuva no litoral norte do Nordeste A zona de convergência intertropical está na altura do Rio Grande do Norte, Paraíba e mais ao norte Ela não desceu como devia para atingir a Bahia Então para hoje, domingo, a previsão do tempo é a seguinte 14 horas, às 14 horas nós já teremos uma faixa de umidade de Recife ao Rio Grande do Norte a Fortaleza ao norte do Ceará, 14 horas São Luís, vamos lá, 14 horas, 2 da tarde de hoje 3 da tarde, continua entrando para o interior essa umidade 4, 5, às 5 horas, uma nova recarga chegando ao Rio Grande do Norte E a nebulosidade, as chuvas aqui no interior se espalhando 18 horas, começo da noite Chuvas no Agreste, Potiguá No Agreste, Paraibano No interior do Ceará Região do Açudiararas Piauí E Maranhão 19 horas, 7 da noite, chuva aqui no Caicó Sertão do Rio Grande do Norte, na região do Ceridó Na Paraíba, continua entrando ao sertão Chuva em Campina Grande 20 horas, chuva em Caicó novamente Chuva em Patos Importante, chuva na região entre o Oeste Potiguá Ceridó Potiguá Ceridó Paraibano E Agreste da Paraíba Recife com chuvas 21 horas Interiorando A chuva, entrando ao sertão 22, 10 da noite 11 Importante, chuva se aproximando de Fortaleza Meia-noite 1 da manhã Isso já lá na segunda-feira 2 da manhã 3 4 5 6 7 8 9 10 Veja, muitas chuvas se perdendo Por quê? Porque a zona de convergência intertropical Que deveria estar mais abaixo Ela está muito acima Então, nesse período do ano Essas chuvas eram postadas Nessa região Entre a Bahia e o Rio Grande do Norte Então, um dos problemas Neste momento É que a zona de convergência Intertropicals e CIT Ela está muito elevada Lembrando Para que ela desça É preciso que no Polo Norte A região dos Estados Unidos Europa esteja frio Crie-se uma alta pressão para empurrar E o Atlântico Sul Mais abaixo Esteja aquecido Baixa pressão Se estiver aquecido Baixa pressão Frio no Norte Alta pressão Vento De alta Para baixa pressão Então, se no Norte Tivesse mais frio E no Sul Mais quente Nós teríamos Um vento Naturalmente Saindo de alta pressão Para baixa pressão Empurrando A zona de convergência Intertropical Para baixo Então, continuando Às 10 horas De segunda-feira 11 horas 12 Uma Amanhã Segunda-feira A partir do meio-dia A previsão é essa Amanhã Segunda-feira Veja Importante Que entra Uma grande umidade De norte para sul No Rio Grande do Norte Região central Do Rio Grande do Norte Toda Norte do Ceará Piauí e Maranhão Vamos lá 15 horas Vê-se aqui 15 horas 16 Chuva em Caicó No Ceridó 17 18 Alto Sertão Paraibano Região Agreste Pernambucano 19 horas 19 horas 20 21 22 23 Pula para terça-feira Terça-feira A umidade ainda está Bem ao norte 13 13 13 horas Desce um pouco 13 horas Região do Açú De Arara Chuvas Norte do Ceará 14 horas Da terça-feira Se espalha Sobre o sertão 15 horas Muito bem Caicó Chuva novamente 16 17 18 19 20 horas Da terça-feira 21 22 23 horas Chuvas em Fortaleza Na quarta-feira Vamos lá A previsão Do clima e radar Para quinta-feira Então é Ao meio-dia Essa 13 horas Quarta-feira 14 horas Quarta-feira 15 Chuvas No norte Do Ceará Importantes 17 horas Da quarta-feira 18 19 20 21 22 23 Meia-noite Da quarta-feira Para quinta Interessante Vocês notaram Aqui um recuo Da zona de convergência Intertropical Que tem acontecido Muito este ano Resumo Nordeste Do Pernambuco Até a Bahia Infelizmente Até quarta-feira Uma baixa Probabilidade De chuvas Chuvas No Rio Grande do Norte Ceará Norte Do Piauí E Maranhão Alguma coisa Na Paraíba E no Litoral Pernambucano Curta o nosso canal Compartilhe Se inscreva no canal Comente Nos ajude Um abraço a todos E até o nosso próximo encontro Do Pernambuco Do Pernambuco Do Pernambuco Do Pernambuco